A nossa equipe conversou com os bombeiros para as dicas, né, para quem curte uma cachoeira, lagos, rios, lugares comuns aqui na nossa região. O repórter Elvis Passos tem os detalhes pra gente. Geralmente nesse período de verão as pessoas costumam procurar mais as praias, os balneários, né, aqui na região nós temos muitas cachoeiras, nós temos represas e rios. Quem não tem condição, obviamente, de deslocar até o litoral, vão procurar também os clubes. Mas é preciso prestar atenção em dicas importantes de segurança. Por isso nós estamos aqui ao lado do Tenente Alonso, oficial do Corpo de Bombeiros, pelotão aqui de Teoflotone, justamente pra falar a respeito dos perigos e em que a pessoa deve prestar atenção, Tenente. Bom, é importante, né, as pessoas nunca adentrarem em rios, lagos, lagoas, cachoeiras após a ingestão de bebida alcoólica. Evitar também adentrar nesses locais após a ingestão de uma refeição pesada, né, aguardar o tempo ali pra desigestão. Evitar nadar sozinho, nadar sempre à margem, né, do rio, lagoa, lago, cachoeira. E também evitar saltos, né, já aconteceu de pessoas realizarem saltos nesses locais, às vezes tem alguma pedra, algum objeto, a pessoa acaba se afogando, né, fica inconsciente e acaba se afogando. Tenente, com a criança e com a pessoa idosa, obviamente é preciso ter uma atenção um pouco maior. É, a criança é importante sempre ter um responsável, né, o pai é o responsável sempre estar ali próximo, porque em questão de segundos, né, a criança já pode vir a se afogar. Então as recomendações é deixar a criança, né, com uma boia, é ficar sempre de olho à criança, deixar ele num local raso para evitar, né, esse tipo de acidente. As pessoas que têm piscina em casa, né, colocar uma grade de proteção para evitar, né, caso a criança esteja brincando nesse local, de adentrar ali na piscina. Piscinas públicas e locais onde há uma maior visitação. Nós podemos, nós temos aqui alguns locais nas comunidades rurais onde as pessoas buscam para o momento de lazer. É preciso que os responsáveis deixem ali um guarda-vidas para poder facilitar em um eventual salvamento? Sim, é previsto, né, que os clubes tenham guarda-vidas, mas mesmo com a presença desses profissionais, é necessário que os pais responsáveis fiquem, né, atentos ali à criança que está responsável. Porque às vezes tem um ambiente com muitas crianças, né, e um guarda-vida só às vezes não consegue, né, estar sempre de olho em todo mundo. Muito obrigado ao Tenente Alonso pelas informações. Então, todo cuidado é pouco, é preciso que você preste bastante atenção, divirta-se, mas com consciência. De Teoflotone, Elvis Passos para o Alterosa Alerta. Meu Enem, obrigado, pessoal do Bombeiro, aí de Teoflotone.